Vai jogar em um dos maiores times da série, depois de Mantua e Pedrinho. O Corinthians planeja vender mais um grande atacante do elenco, o Corinthians segue encaminhando a saída de jogadores. Confira os detalhes. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora pro vídeo. Eliminado da Libertadores, o Corinthians precisa descontar com urgência nesta janela de transferências. Diante disso, o clube irá, em caso de boas propostas, vender qualquer nome do elenco. A diretoria assume que nenhum jogador é inegociável, o que possibilita a saída de grandes nomes do elenco. Inclusive, já nesta janela, o Timão acertou a saída dos jovens Pedrinho e Mantua, que serão jogadores do Zenit, da Rússia. Porém, outro grande atacante pode deixar o clube corintiano nos próximos dias. O Corinthians encaminha a venda de Giovanni. Segundo o jornalista Caio Coelho, o Corinthians está muito próximo de concretizar a venda do atacante Giovanni para o futebol italiano. O atleta é, neste momento, disputado por Juventus e Fiorentina, que tem avançado positivamente nas negociações para fechar com o jogador. A ideia dos dois clubes é contratar o atleta para integrar suas categorias de base e, posteriormente, levá-lo aos seus respectivos times profissionais. O Timão tem 60% dos direitos econômicos do atleta e deve vendê-lo ainda nesta janela, com a intenção de pagar dívidas de curto prazo. Pelo Corinthians, Giovanni acumula 19 partidas pelo profissional, tendo conquistado suas primeiras oportunidades sob o comando de Vitor Pereira. Giovanni tem 19 anos e tem contrato com a equipe até setembro de 2025. Vale lembrar que no início do ano o Corinthians traçou a meta de arrecadar algo em torno de 90 milhões de reais com as vendas nesta temporada. E aí, fiel, você aprova a venda de Giovanni do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final, obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!